Aí, valeu, eliminado. Valeu, eliminado. É, mas tu é horrível. É, tu é horrível. Horrível. Ah, valeu, eliminado. Aí. Tu é lixo demais, cara. Tu que é, eliminado? Tu é horrível. Pô, e aí? Levanta logo, pô. Aí. Você é horrível, teu lixo. Para com isso, cara. Horrível. Para com essa menina de jogo direito. É, fala do teu amigo também. Cala a porra. Tu tem que falar é com ele, pô. Fica quieto, caralho. Fala sério. Isso é lamentável. Eu brigando aqui com o eliminado. Aí, seu bagre. Eu só queria lembrar você. É, tu é horrível. Lembrar que você tá fora da Copa del Rey. É, tu é horrível. É, tu é horrível. Fora da Copa del Rey. Horrível, pra caralho. Tá fora da Copa del Rey. Para com essa merda aí. Vai, eliminado. Pô. Para de falar merda. Eu, né? Sai daqui, caralho. Cala tua boca. Isso passou é horrível. Não fode, pô. Toma no cu. Toda hora tem um problema comigo. Tchau.